Então o que acontece? Tem pessoas que desistem de dirigir porque é muita coisa, é muita coisa. E eu não sei como é que está a sua cabeça, cada um tem um dia a dia diferente. Tem pessoas que vão aprender a dirigir e querem aprender a dirigir porque vai ter uma necessidade, mas a cabeça está tranquila, ela está focada em aprender a dirigir. Já tem outras que não, que tem filho, que está sofrendo com algum problema de saúde, desentendimento na família, e tudo isso chega aqui, a cabeça da pessoa tem que estar o mais leve possível. E quanto mais coisa na cabeça, às vezes é melhor dar um tempo. Tem pessoas que vão tirar a habilitação e já aconteceu comigo, que eu falava, você não está bem, tira um tempo, porque o que está entrando aqui está saindo aqui, e você está gastando dinheiro, está passando o tempo. E a percepção do instrutor para passar para aquele aluno, para aquela pessoa, de dizer, não querendo acabar com o sonho dela, porque todos conseguem, mas tem momentos que não é possível, a gente tem que saber dar um passo atrás. Olá turma, sejam bem-vindos ao canal de Lenda Matias, e mais uma videoaula aqui no canal para todos vocês, recém-militados por esse país. Eu vou iniciar a videoaula hoje, eu vou ter que dar uma ré aqui, eu estou no posto de combustível, e no local que eu coloquei meu veículo, eu tive que colocar de frente, vou ter que sair de ré. Sendo assim, atenção redobrada nesses momentos. Os retrovisores têm que estar devidamente ajustados, para que você consiga ter a visão privilegiada de quem passa aqui atrás, não só veículos, mas também pedestres. Eu vou aqui, baixar o freio de mão, alterar a ordem, botar a ré depois disso, e aí vou sair aqui com a cartela. Solta o freio, pode soltar o freio, e fica perto dele, não solte o freio e venha para cá não, pois você vai ter uma reação mais lenta na hora de pegar o freio. Você solta, mas fica de stand-by próximo ao freio, da forma como eu estou aqui, não estou apertando, mas estou pronto para parar a qualquer momento. Não estou segurando o freio, solto o mínimo a embreagem, vou olhando os dois retrovisores e o central também. Observem, não estou freando. Se eu precisar parar, sim, embreagem toda e pego o freio. Mas não é o caso, eu vou stand-by no freio, sem apertar, pronto para apertar a qualquer momento. A embreagem é o mínimo para o carro não correr demais, porque se você folgar agora assim, me dar a seta para a esquerda, se eu pegar a seta, não veja que eu irei. Observem, se eu soltar a embreagem, ao invés de controlar assim, estou controlando a embreagem, estou controlando a embreagem, mas se eu soltar ela toda, ele vai muito rápido. E aí, possa ser que uma manobra que você precisa fazer, você não vai ter atenção devida se ele for muito rapidamente. E antes dessas dicas, por que não? Convidar você a se inscrever no canal, deixar seu like. Dúvidas nos comentários, minhas redes sociais estão aí para vocês. Estou saindo de primeira marcha, não tem por que botar a segunda em um posto de combustível. Já vou pegar a saída ali, vou ter que parar novamente. Para não forçar o carro, não acelero tanto. Só alimento ele pouquíssimo aqui, para o carro andar, porque se não acelerar, ele vai ficar muito lento. Observem, muito lento mesmo. Até com uma ligada para você querer ameaçar e interromper. Fui para o freio, mas praticamente nem peguei. Vou apertar a embreagem toda para parar sem interromper. Aqui a gente dá a seta para a direita, mas o certo é que queremos fazer isso. Vamos pegar a direita. A seta para a esquerda não influencia tanto, pois ela vai desarmar a qualquer momento. Se eu der a seta para a esquerda aqui, quando eu girar o voo antes, ela vai desarmar. Seta para a direita, peguei aqui. E agora sim, ela vai desarmar quando eu voltar à direção. Desarmou já. E eu vou dar a seta para a esquerda agora, porque eu vou mudar de faixa. Agora sim. Passei de 20, botei a terceira. Aqueles detalhes que a gente já sabe, né? Quanto maior a velocidade, você vai ter que ir colocando marcha. A seta ainda está ligada, mas agora eu irei ficar na faixa do meu. Eu retirei a seta. O que conheceu desse veículo de cor vermelha, que ameaçou jogar para a minha faixa, mas segurou. Vamos lá. Estou na faixa do meio, as câmeras todas posicionadas. Às vezes eu começo a gravar vídeo aula, mas a câmera para do nada. E aí perde uma vídeo aula. Perde uma gravação por conta de uma câmera que para. Vamos lá. Eu vou mudar para a esquerda aqui. Seta para a esquerda. Mudei para a faixa da esquerda. Caso eu precisasse ir para pegar o viaduto, por exemplo. Mas eu lembrei que aqui embaixo tem algumas lombadas. Minha câmera de baixo está mexendo demais. Tem algumas lombadas, então eu vou preferir ir por baixo mesmo, para pegar essas lombadas. Eu vou dar a seta voltando e passar para a faixa do meio. Me parece que essa faixa atende o que eu preciso. Mas ali no final ela acaba. Observem tudo. Como acontece. Essa faixa que eu estou, ela acaba. Observem. Acabou. Eu tenho que ir para trás do ônibus. Então quanto antes eu fizer isso é melhor. Para não haver correria. Estou na quarta, diminuí e terceira. Enquanto eu fui diminuindo para voltar à terceira, eu já consegui, por ser prático, tirar a seta também. Pô, Leandro Matias, o que seria prioridade aí? Com certeza. Diminuir e reduzir a marcha. Que estava muito próximo ao ônibus. Estava correndo demais. Depois eu tirava a seta. Porque a seta foi que eu iria mudar de faixa. Eu mudei. Tenho tempo para tirar. Não posso ficar muito tempo com a seta ligada. Então cuidado com a formação para tirar a seta em locais que você sabe que está para esperar um pouco. Mudei de faixa. Se eu estou de repente precisando botar uma marcha ou reduzir porque está forçando, eu faço logo isso. Depois tiro a seta. Concluo a minha passagem de faixa. Exemplo? Vamos lá. Vamos aqui. Vai ter um quebramolho na frente. A simulação vai ser essa. Mudei de faixa, sinalizei. E aí vai que eu tenho que botar a quarta. Eu ganhei velocidade, botar a quarta. Olha lá. Agora eu tiro a seta. Sem problema algum. Não demorou tanto. Não demorou tanto. Aqui na frente. Lombada. E estou de quarta marcha. Fica corrido botar a terceira. Então vamos lá. Diminindo a velocidade para menos de 20. E aí o freio juntamente com a embreagem. Pode trabalhar junto na hora de reduzir a marcha. Eu reduzi no freio. Quando eu percebi que estava na velocidade. Apesar de precisar continuar no freio. Eu já fui também botando a marcha. Garantindo a velocidade no freio que eu precisava. Depois soltei. Para o carro não parar. Acontece às vezes que você não tem a percepção que o carro está parando. Você está apertando muito forte. Ele acaba parando. Não é verdade? Me conte aí nos comentários. Isso acontece com você. Você foi reduzindo a velocidade para tirar a marcha. Para reduzir a marcha. Só que você não deslizou. Ficou lá no freio. Apertou demais. E aí o carro interrompe. Acontece aqui. Por exemplo. Vamos trazer para a terceira. Para ficar mais óbvio para vocês. Estou na terceira. E aqui é uma subida. Não parece. Mas é uma subida. Aí de repente o recém-habilitado. Ele vai muito forte no freio. E ele freia tanto. Que quando ele vai botar a segunda. O carro praticamente para. E aí é melhor ele correr lá e botar a primeira. E aí depois soltar a embreagem. É como se fosse uma saída novamente. Porque se ele tentar salvar na segunda. A probabilidade do veículo interromper o motor. Eu tenho certeza que isso acontece com algumas pessoas. Que estão assistindo esse vídeo. A saída nesse momento. Quando você perceber. Porque às vezes a gente pensa uma coisa. Só que o pé não obedece. Não é isso, turma? Você sabe que tem que aliviar. E quando tiver na velocidade. Controlar lá para não parar o carro. Mas às vezes o pé não obedece. Está nervoso. Está nervosa. Pô. O pé não obedeceu. Ele freou demais. Se eu tentar arriscar aqui. Salvar. Ele vai interromper. Então já bota a primeira. A primeira marcha é a marcha mais forte que tem. Não é à toa que ela tira o veículo da Inésia. Então você bota a primeira. Como se estivesse saindo novamente. Só vai ter que ter aquele respeito com a embreagem. De tirar bem devagar. Pois. Quanto menor a marcha. Mais respeito você tem que ter com ela. Para tirar o pedal de embreagem. Aqui por exemplo. Botei a quinta. Eu tiro o pedal de embreagem tranquilo. Ele dificilmente vai dar tranco. E dar um tranco não vai te incomodar não. A quarta também. Mas a terceira você já consegue sentir um tombo lá. Fraquinho. A segunda já é mais forte. Esse tranco. E a primeira é um tranco muito forte. Se tirar o pé rapidamente. É um tranco muito forte. Chega a jogar o condutor bastante assim. Não só o condutor. Mas o carona que estiver juntamente com ele no veículo. Dicas como essa é aqui no canal de Leandro Matias. Por isso eu convido você a se inscrever nesse canal. Que você se sente como se estivesse dirigindo. É a imagem dos pedais aí. É essa daqui da frente. Que estamos vendo aí no vídeo. É editado. E Leandro Matias aqui para vocês. O retrovisor. Turma. Não deve vacilar. Porque a observância dos retrovisores é o que vai dar noção. Se você está correto na faixa. Eu consigo ver lá a minha faixa. Eu estou afastado aqui também. Eu também consigo visualizar com antecedência eles. Esses motociclistas aí. Às vezes você vê até a visão periférica. Já te auxilia. O motociclista está vindo lá embaixo. Você já percebe. No início não. Você que é recém-habilitado aí. Que é iniciante. Essas noções. Dificilmente você vai sentir. Porque você está muito preocupado com outras coisas. Você está preocupado aqui. Em um veículo ficar fraco na ladeira. Em plena curva. Meu Deus. Esse carro morreu nessa ladeira. Tem carro atrás. Você está preocupado com isso. Quando você ficar prático nesses pré-requisitos. Você começa a ficar mais seguro. Nessas questões assim. De observar com mais atenção o trânsito. Não que você não esteja observando. Mas você não consegue. É muita coisa para fazer ao mesmo tempo. É muita coisa para fazer ao mesmo tempo. E cada um no seu tempo. Na verdade. Eu tentei mudar de faixa. A chance de ficar tracejado aqui. Não ficou. Não deu. Porque tinha um carro que me fechou aqui. Querendo me pegar direito. Mas eu aguardo. A partir de agora. Vai ficar tracejado. Eu consigo sair. Pronto. Então o que acontece. Tem pessoas que desistem de dirigir. Porque. É muita coisa. É muita coisa. E eu não sei como é que está a sua cabeça. Cada um tem um dia a dia diferente. Tem pessoas que vai aprender a dirigir. E quer aprender a dirigir. Porque vai ter uma necessidade. Mas a cabeça está tranquila. Ela está focada em aprender a dirigir. Já tem outras que não. Tem filho. Que está sofrendo com algum problema de saúde. Desentendimento na família. E tudo isso. Chega aqui. A cabeça da pessoa tem que estar o mais leve possível. E quanto mais coisa na cabeça. Às vezes é melhor dar um tempo. Tem pessoas que vão tirar a habilitação. E já aconteceu comigo. Que eu falava. Você não está bem. Tira um tempo. Porque. O que está entrando aqui. Está saindo aqui. E você está gastando dinheiro. Está passando o tempo. E a percepção do instrutor. Para passar para aquele aluno. Para aquela pessoa. De dizer. Não querendo acabar com o sonho dela. Porque todos conseguem. Mas tem momentos que não é possível. A gente tem que saber dar um passo atrás. Tem que saber. Tem que ter o discernimento. De dar um passo atrás. De um objetivo. Para ajustar ali os detalhes. Para depois vir com mais. Concentração. Já tem outras pessoas que tem a cabeça tranquila. Mas bota muita pressão desnecessária. Se cobra demais. Dá para treinar. Dá para ir de boa. Mas se cobra demais. Aí. Fica aquela pressão. Tudo com pressão. Não dá certo. Geralmente não dá certo. Bom. Estou de quinta marcha. Avenida de sessenta quilômetros por hora. Eu me sinto muito confortável. Em dar essas dicas para vocês. Pois eu sei da. Do quanto tempo tem esse canal. E as pessoas que acompanham o canal. De forma recorrente. E hoje. Diferente de antes. Quando a gente não podia falar. Certo tipo de coisa. A gente tinha que focar. E eu foco ainda. Mas hoje eu consigo falar mais coisas. Ficar mais tranquilo nos vídeos. Coisa que eu não conseguia antes. Antes eu entendia que não podia falar muita coisa. Porque senão ia tipo. Está enrolando. E eu sempre gostei de gravar vídeos assim. Focado no conteúdo. Nada de desviar o assunto. Está falando aqui sobre dica para recém-habilitados. É dica para recém-habilitados. E tudo que eu falei anteriormente. Com o disconto. E muitos acém-habilitados passam. Tem pessoas mesmo que pegam. Pega facilmente. Você está lá sofrendo na autoescola. Tentando aprender a dirigir. E aí você já está terminando. E pensar que não tem aquela pessoa. Que nunca pegou em carro. Você escuta que fez. Passou no exame. Já está dirigindo. Pega muito facilmente. Isso acontece. Só é você não se espelhar. Você não se cobrar por conta disso. Cada um no seu tempo. Ainda estou de Quinta Mar. Estou beirando 60 aqui. Muito tranquilo andar na Quinta Marcha. A Quinta Marcha é muito... O veículo fica leve. Como sempre falam a vocês. Observar os retrovisores. Procurar se manter na sua faixa. E seguir seu trajeto. Quinta Marcha você vai colocar em avenidas. Que sejam de 50 km para cima. Vai colocar em rodovias. Dentro do bairro. Não dá. Não dá para colocar a Quinta Marcha. Em Loucos aí que se arrisca. Mas eles falam. Dá para botar. Mas com certeza vai estar cedendo na velocidade máxima do bairro. O bairro geralmente tem lombadas. E tem placas regulamentadoras de velocidade. Que chega a ser 30. Chega a ser 40. Fica tranquilo. Terceira Marcha. Às vezes até uma quarta dá. Mas quinta. Não. Pegar retorno aqui para dar dicas a vocês aqui. Vou pegar um retorno. Eu estou de Quinta Marcha. E essa é uma marcha leve. Para você trafegar em avenidas. De maiores velocidades. E aí você vem. Só que para fazer um retorno. Certamente terá uma curva. Às vezes a curva é apertada. Às vezes é mais aberta. O certo é que de Quinta você não vai fazer. Se for aberto e você conhecer. Você já tem a certeza que é aberto. Você pode ir de Quarta. Mas estou na dúvida. Eu vou de Terceira. Que é a certeza que vai dar certo. Você está vendo aqui no canal de Lendo e Matias. Avenidas. No YouTube. Avenidas. Retorno de Avenidas. Observe aqui. Sinalizei. Tem um recuo para eu acessar. Eu já posso colocar uma quarta aqui. Mas não diminuir tanto a velocidade. Agora sim. Eu vou quebrar a velocidade de uma forma considerável. Pois eu não atrapalho o fluxo da via lá. Eu vim com a área protegida para fazer isso. E de Terceira Marcha. Eu consigo fazer. Foi perceptível no vídeo aí. Que se fosse Quarta Marcha naquela velocidade que eu estava. Eu ia ficar corrido. Turma. Por mais que eu tenha experiência. Eu ia conseguir resolver. Mas não é o certo. O certo é fazer esse retorno aí de Terceira. Numa velocidade segura para fazer o retorno. A gente tem que considerar também. Vou mudar de face. Vou passar para o meio novamente. Devemos considerar também. Que esse retorno. Possa ser que tenha um cavalo parado no meio do retorno. Possa ser que tenha pedestre passando. Cachorro. Tudo isso. Vou botar a Quinta novamente. Esperando em Sessenta. E vou pegar retorno novamente. Então você, quando o condutor prudente. Tomando isso. Levando isso em consideração. Você vai conseguir dirigir no seu dia a dia. Sem se envolver em acidente. Sem tomar susto. E susto é o que vai recuando o recém-militado. Quando ele vai tomando um susto. Ele vai dando aquela sensação de insegurança. Entendendo que é muito difícil. Quando ele tem a certeza do que fazer. E faz dar certo. Ele, opa. Eu consigo. Eu consigo. E é isso que eu procuro passar para os meus alunos. Pessoas de Salvador que marcam aulas comigo. Pessoas habilidadas. Se você é uma delas, inclusive. Tem um contato na descrição desse vídeo. Que a galera vem perguntando. E também tem meu Instagram. Que pode falar no direct. Quando o recém-militado tem a certeza do que fazer. Ele passa a entender que o que ele tem não é medo. É inexperiência. É uma coisa que ele não sabe. Ele está fazendo a primeira vez. E se ele faz sem orientação. Ou com orientação arriscada. Que geralmente o parente passa. O parente passa a melhor forma. A mais rápida de fazer. Sabe? Do dia a dia. Não é. Vou pegar o retorno novamente. Sinalizei. Dessa vez eu botei a quarta aqui. E aí por que eu vou diminuir e botar o terceiro? Olha o veículo lá. Diminuiu bastante. Uma marcha mais segura. De eu fazer aqui. E aí eu venho preparado. Para observar. Olha o carvalho na cabeça. Aqui na esquerda. Vou pegar aqui agora. Não sei se não viu. Deu para pegar. Vai que ele está na pista. E aí você fazer uma parada rápida de quarta marcha. De quarta marcha vai ficar mais difícil. Ou até mesmo de desviar. Geralmente após um retorno como esse. Ganhamos velocidade. Voltamos para a marcha maior. Para dar fluidez. E de preferência. A faixa aqui acaba. Essa avenida aqui não acaba. Mas geralmente essa faixa aqui eu entrei acaba. E eu tenho que passar para cá. Geralmente é assim. Essa via porque teve uma mudança. Essa faixa da esquerda. Não era para retorno não. Não era para retorno não. Porque tinha semáforo. A pessoa retornava. Mas eles tiraram o semáforo. E fizeram esse retorno. Improvisado aí. E o que acontece é isso aqui. Às vezes quem não conhece. E vem pela esquerda. Olha o que acontece aqui. A pessoa ou o condutor vem pela esquerda. Dá para resolver. Mas olha o que está acontecendo aqui. Tem avenidas que o retorno você já pega aqui. Na verdade. Mas essa não. Inclusive está tendo alguma interdição aqui. Justamente. Colocaram esses cones. Para quem vem de lá retornar e passar aqui. Olha o motociclista aqui. Na verdade não é não. Aqui é uma obra que está tendo mesmo. Eu pensei que era um retorno. Porque eu confundi aquele motociclista ali. Tem um motociclista passando por uma via que é de pedestres. Eu confundi agora. Mas vamos voltar à esquerda. E vocês vão entender. Tem uma placa lá na frente dizendo que esquerda é livre para retornar. Assim como eu fiz. E quem está na esquerda aqui tem que fazer isso. Tem que mudar de faixa. E às vezes é pego de surpresa. Pois não imagina que iria acontecer isso. Tiraram. Fizeram essa parte canalizada. Para ter esse recurso que eu fiz agora há pouco com vocês. E retornar. Sendo assim o semáforo está em desuso. Para desligar. Quando tinha semáforo. A galera fechava. Só que tinha gente que não obedecia. Nem o condutor passava. Porque ele não tem radar. Já esse aqui. Por exemplo. Eram todos assim. O único que funcionou até hoje é esse aqui. Era assim. Retorno. Tipo. Quem vai retornar de lá. Fechava o semáforo para quem vem de cá. E eu parei na quinta marcha. Se vocês puderam observar. Não tem problema. Parou. Se for demorar. Coloque nele. Todos os. Aqueles cruzamentos que acabam de ver. Retornos. Tinha semáforo. Funcionando conforme esse. E esse tem radar. Tanto de avanço em cima ao vermelho. Quanto de velocidade. Por isso que a galera pára. Não obedece. Paramos. Fechou para quem retornou. E abriu para quem vai seguir direto. Eram todos assim. Só que. Os anteriores. Tirou o semáforo. E fez aquele improviso ali. Para o pessoal retornar. Deu mais fluidez. A via. Eu confesso. Deu mais fluidez. Pois antes. O condutor parava diversas vezes. Um semáforo atrás do outro. Passei. Beirando 60. Vou colocar a quinta marcha aqui. Vou com o meu veículo leve. Tranquilamente. Na avenida. E por conta do tamanho dessa videoaula. Eu vou encerrando por aqui. Convidando você a se inscrever no canal. Você às vezes acompanha o meu canal. Bota o comentário. E aí a gente consegue ver pelo filtro aqui. Quem é inscrito. Às vezes não é inscrito. Mas se inscreve no canal. Não custa nada. Deixe o seu like. Suas dúvidas. Óbvio. Nos comentários. Minhas redes sociais estão aí para vocês. Até a próxima videoaula. Aqui no canal. De Lendo Matias. Autoescola fantástica. Conheça a sua nova autoescola. Dispomos de localização privilegiada. Para facilitar o seu transporte. As nossas aulas teóricas. São 100% online. Para você assistir do conforto do seu lar. Ou de onde quiser. A nossa baliza é exclusiva. Para dar mais agilidade às suas aulas práticas. E não ter fila na hora do treinamento. Contamos também com nossa sala de espera interativa. Para garantir o seu conforto. Enquanto aguarda o início da sua aula. E os nossos instrutores. Claro. Altamente capacitados. E preparados para te auxiliar. No seu processo de aprendizagem. E a nossa frota de veículos. Novinhos. Que permitirá a você desfrutar do conforto e da qualidade dos nossos automóveis. E só aqui você encontra formas de pagamento diferenciadas. Que cabem perfeitamente no seu bolso. E aí? Tá esperando o quê? Vem para a Autoescola Fantástica.